E o que é isso de resiliência? Que palavra é essa? Há quem confunda os resilientes com os teimosos. O que é que quer dizer resiliente? Não interessa às vezes que cais, o que importa são as vezes que te levantas os percalços, as dificuldades que temos que ultrapassar na nossa vida. Que são muitos, porque a vida não é um caminho a direito. Há imensos obstáculos, imensas curvas, imensas coisas que vão acontecendo que nos dificultam o nosso percurso. E as pessoas resilientes o que fazem é isto não dá por aqui, vou por ali. Não perdem de vista o objetivo. Ok, isto não correu como eu queria, ah, mas que pena, não, já passou. E vai em frente. Portanto, não deixar que as emoções o travem, não deixar que nada o trave. Olhos na meta, olhos no objetivo e persistir, persistir. Se fizer sempre a mesma coisa, do mesmo modo, vou ter sempre o mesmo resultado. Se para a direita não dá, vou para a esquerda e não vou esmorecer. Não vou deixar ele abaixo. Não deixem que as emoções tomem conta da vossa vida, porque ter emoções boas, rir, emocionar-se, o amor, a alegria. Há emoções muito boas. As emoções que são menos boas, como a tristeza e por aí fora, também são para viver. Não só é para ficar lá, demorar. E não são desculpa para, ah, eu já fiz isto três vezes e não deu, então não vou fazer mais nenhuma. Faça cem vezes. Há de chegar lá. Se não perder o objetivo e, a partir daí, tudo são percalços. São coisas a ultrapassar, coisas que aconteceram. Há muitas vezes assim, você conhece, são as pessoas que são resilientes, aquelas que chegam lá onde você quer chegar.